Gente, começando mais um vídeo com essa visão aqui, olha a querida Chegando aqui o bondinho, olha Fala aí, minha amore, o que você está achando dessa viagem aí? Estou amando Vai ser muito top, né? Estou amando essa viagem Ué, gente, chegou, meu Caraca Vai só um pouco lotado só, tá? Tá bom? Fica sossegado, tá bom? Estou, hein? Vamos ficar aqui já, para nós já ir fazendo a janela, né? É, já também, para a gente ficar bem agrudadinho, bem, né? Pô, saiu já um pouco, ó É, melhorou bastante, né? Começou a dar uma ventaninha Fala aí o que aconteceu, ó Estava tudo neblina, gente Aí o homem até falou bem assim Que era melhor nós nem hoje, porque estava muita neblina Aí a gente ficou esperando um pouco lá fora, né? Passeou Aí nós foi ali ver a praia que tem aqui Aí quando nós voltamos já estava assim, ó Só limpinho de novo Não dava nem para ver lá em cima Aquilo ali, ó, não dava para ver A outra dá para ver um pouquinho Vixe, meu, vai lutar, meu Gente, aqui é a raiz, hein, meu Vai escutar barulho do povo Vai escutar tudo Eita, a cara da Cris Bem raiz, viu, gente? Eu já estou com medo de sair com o cagaço desse negócio aqui, meu Eu estou com o cabelinho bem lambido, tá? O negócio é assim, bem lambido Gente Desculpa pelo barulho aí Eu acho que não vou pedir para o pessoal calar a boca, né, meu? Poderia, né? Mas eu não vou, meu Ó, aqui é bilheteria Antes que compre o ingresso Você compra pelo site, né? Bondinho Acho que é ponto.com.br Tá enchendo, tá enchendo Vamos balançar, gente, vamos balançar A minha mãozinha está abrindo, a minha mãozinha está apalada Ah, é, queridona? Você está com medo? Estou Não, não fique Oi, gente Balançar Acho que eu vou gravar a vídeo e depois eu corto, né? E posto os nomes Você vai lá no CapCut, né? É E corta só as partes que você quiser, né? Fechou Fechou? Então bora, bora que bora Boa tapa, subiu Eita Cadê, meu? Olha que vai, hein? A querida está aqui bem concentrada Bem Gente, é porque é muito alto, meu Se isso aqui cai no chão E é duas vezes, né? Duas vezes, amigos e amigos Tá andando Passa todo dia esse negócio aqui Não vai ser na minha vez, né? Vixão, ela está aberta ainda, meu Ai, vixi, Maria Vira, vira ele daí Vira ele daí Gente Gente Meu, fecha só a janela Nossa, dá um bagulho da barriga Caraca, boy Olha E eu tenho culpa de alguma coisa? Oxe Caraca, eu estou muito cagada Olha o outro passando no vizinho Vamos lá Coisa mais segura do mundo Coisa mais segura do mundo É isso aí, ó É, eu acho que é Se não fosse, não estava aqui não Que não sei, é louco Estamos chegando Só no cabinho Né, meu amor? Só no cabinho Só no cabinho Ah, bem de boa Não, posso olhar pra lá Não estamos chegando Tá, meu parceiro Você chegou no Morro da Urca E isso é só o começo Fala isso não, amigo Porque eu já fico toda me tremendo É, minha filha Aqui é só o que dá boa Ó, dois minutos Leveu Deu minutinho Pra gravar duro E agora vamos pro próximo já Sobe eu, sobe Passar a ida pra gente pro próximo já E a gente vai lá na frente também Cuidado com o espaço Cuidado com o espaço Cuidado com o espaço Cuidado com o espaço Nossa senhora Aqui tem a primeira parada, né? Então aqui tem um monte de coisa pra fazer Tem uma olhar Uma olhada Uma olhada Vamos explorar então, né? Trilha Morro da Urca Você quer fazer uma trilha? Embarque, pão de açúcar, alimentação Aqui, ó Trilhinha Aqui, ó Nossa, fiquei cagada, viu? Mas tipo, é muito rapidinho Dois minutos Dois minutinhos só Você fala, hein? Coisa e não sobe nada Mas o bicho é tão rápido Que passa que a gente nem vê Mais jaca, tá? Mais jaca, meu Gente, aqui o Janeiro É a cidade da jaca, gente Todo lugar tem jaca, meu Fazia trilhinha Ó, meu, é muito estabilidade, né? É? Aqui, ó Estabilitoso, hein? O prêmio é um pouquinho, né? Não é uma impônia, né? Mas já é bom Só um tico, né? Gente, passa no meio Ó Molante Olha lá Olha o tamanho da jaca, rapaz Nossa Olha isso Gente, você é louco Olha o tamanho Ó, Vida, ó Atenção Visitantes Ah, você viu lá na favela? O cara com o macaquinho aqui Com a fraldinha? Você não viu? Não A gente passou do lado dele Aí o cara tava com o macaquinho Olha lá, ó Uma jaca O macaquinho é com o celular aqui, viu? Olha isso daqui Os macaquinho não roubar Aí precisa ver, Vida Ele tava com, tipo O macaquinho aqui No pescoço E o macaquinho de fralda Era um saguizinho Meu Deus Sério Eu até falei pro homem Nossa, é normal aqui? Aí ele falou Bicinha Aqui é o que mais tem Existe que tem no macaco de filho Macaco de filho? É E ele falou que lá tem um monte Reparei, acho que eu tava ali pro outro lado É, se eu vi outra coisa Macaco de filha Mas é Já pensou se o macaco ia atacar mais aqui? Deixa ele vir, viu? Com tão afaulado nele Você vai dar, hein? Boa É, sua filha? É, a trilha É bem irrepressante Agora aí E esse morro aqui? Ali é pra voltar Ah, não É a segunda É mais pra cima, né? Vamos, vamos Agora é um morro pra um dia O negócio é mais pra cima Alimentação lógica Lojas e umas coisas ali em cima Olha como isso Eu não me engano Rápido A gente já tá Impressionados, né? Nossa Vixe, meu Olha lá Kokuru A história de É o neto do Naruto Nossa senhora Nós já passamos na fumada Não vai ver nada Vai Vai O negócio chegando Nossa, a gente tá bem vazio Graças a Deus Vamos voltar Nossa, gente É muito alto Mas tá muito, 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 muito alto Milagre Deixa eu aqui agora Pra sempre Eu não vou descer Só traz comidinha pra mim Nossa, caramba Ai, gente Sério Eu já vou ir lá no outro Porque aí quando eu voltar pra cá Eu olho de novo E depois eu vou embora Exatamente O bom é que ele paga caro Mas se você quiser chegar aqui Desde a hora que abre Desde a hora que fecha Você pode Você fica aqui Não tem que fazer no que, né? Mas você fica, né? Não tem que ficar Olha lá O curuto Isso, mas eu não vai tomar Vixe Vixe Vou parar a gravação aqui Depois nós vamos Precisa do seu lar Que tá com o negócio Gente, estamos aqui no Queridíssimo Pãozito 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 Vamos subir agora Pelo lá Pela escadaria Sem degrais Suba ali Vamos Nossa senhora Eu acho que com uma mão Eu não consigo, não A querida Acho que é assim Aqui, ó Tô aqui, ó Lá escadarita Socorro Que foi, querida Não tem degraudinho Daqui é ingrime pra caramba Eu vou passar logo, né? Que eu sou um homem O bagulho é louco Machista 2023 Olha o negócio Reto Descer é só rolar É Se tiver um tapetinho Você bota e desce É, né, galera Louco, né? Tô cansado Já dei tudo aqui Gente, já estamos aqui no segundo Vamos lá Querido Aram Vai segurando e não resolve nada Mas eu seguro Vai ser segura, né? Pensar que tá no metrô, né? É melhor eu pensar Que eu tô lá Que aí, lá Eu tô segura Senta aqui no meio Fecha os olhos E quando você chega lá em cima Chegou já Dois minutos Agora vai ter fumaça, hein? Você pode filmar daqui? A querida daqui, ó Oi, moça Tudo bem? Nossa, tá muito perto da minha cara, não? Tá não? Não, né? Tá na câmera de longe Você tá com a cara de estar aqui, né? É claro, né? Com o negócio na minha cara Que não foi Ixi Nossa, a praia Olha, na minha fumaça Tá tudo assim Dá pra ver nada Boa noite Nossa Nossa Agora nós entrou Agora nós entramos na nuvem Nossa Você tá dentro de uma nuvem Olha o ventão Meu, é o homem que tem no celular Ah, é Não quer mais ver Não quer mais Nossa, gente Só tem neblina mesmo, hein? Só também Nossa, que lindo Eu tô passando dentro de uma nuvem Primeira vez Eu queria estar ali, né? Pra tomar um cheque Olha lá Estamos saindo Nossa, que lindo, gente Ui, foca Tá chegando agora Meu, tem que ser muito louco Nem a gente vai, tipo, confiar num bagulho desse Meu, que negócio é um cabo Que leva um, uma Sei lá que o nome diz Um bonde Nossa, pra ver o Chris, né? Deixa eu dar um zoom ali Olha ali, a praia Nossa, a praia Tá lotada a vida Aquela linha, acho que não estava vermelha A outra pra não Tá Siqueira, irmão Caiu, você já fica por lá, já. Gente. Olha o que foi, baby. 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 Mirante aí. Olha o que foi, baby. Olha o vento, baby. Olha o vento. Nossa. Nem meu cabelinho de gel tá aguentando, gente. Nossa, nós tá tipo no céu, baby. Nós tipo, tipo, tá no céu mesmo, hein? Nossa, que lindo. Gente, dá pra ver tudo. Olha, meu. A cidade lá no fundão. Nossa, que cheio no balão é do quê? Ah, é castanha aqui do lado. Ah, eu não posso comer. Olha. Pela câmera não dá pra ter muita noção da paisagem. Mas, meu, aqui em cima é top, 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 top. Pra pra que vocês vão escutar barulho. É louco. Olha o Cristo. Filma. O Cristo, nós tava lá mais cedo, hein? E nós tá aqui, ó. Celo. Olha o tanto de barco aqui, tem, desse lado, né? Nossa, juro. As nuvens, tipo, tá muito bonita. Tá ao charme. Tá ao charme, é. Nossa, que estranho, aquela praia ali não tem quase ninguém. É mesmo, né? É mesmo, né? Não, não tem ninguém, eu acho. Gente, vou terminar o vídeo por aqui mesmo. E não, meu cabelo vem, tá que tá ventando demais, tá bom? Olha as nuvens ali, ó. Olha as nuvens ali, ó. Tá vendo? Então, vou terminar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado pra quem assistiu, deixa o like. Valeu, falou e fui. Olha o bondinho ali, ó. Vem aqui no bondinho, velho. Vem aqui no bondinho.